A dor física é cafona, mas também é um exílio. A dor física é cafona e nunca me abandona. A dor física é cafona, com a tristeza ela soma. A dor física é cafona, existe morta a zona. A dor física é cafona, mas também é um exílio. A dor física é cafona, mas também é um exílio. A dor física é cafona, mas também é um exílio. A dor física é cafona, mas também é um exílio. Obrigado.